Me falou foi bom demais Inesquecível, especial Liga e nem me atende mais Chama só, caixa posta Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Eu não vou ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Alô, alô Amor, fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Alô, alô Amor, não vai doer não Alô, alô Me falou foi bom demais E nem esquecido, especial Liga e nem me atende mais Chama só, caixa posta Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Eu não vou ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, alô Alô, fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Alô, alô Amor não vai doer não Alô, alô Se a Ilona lixa é bom, menino Bora, menino Que dança aí, vem Alô, alô Fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Essa é a banda Xe-pop A Ilona li